Calma, fica apenas um minuto Tenho muito pra te falar Sei que foi uma aventura Mas amarrou meu coração E eu fiquei assim Numa estrada na contramão Não sei o que fazer pra te falar Aí, meu coração começa a chorar Pela manhã quando você não está Sinto tua falta Fico louco pra te reencontrar Aí, tenho certeza eu me amarei Estou aqui pra que as pessoas possam falar Agora é fato se eu me apaixonei Calma, fica apenas um minuto Tenho muito pra te falar Sei que foi uma aventura Mas amarrou meu coração Eu fiquei assim Uma estrada na contramão Não sei o que fazer pra te falar Aí, meu coração começa a chorar Aí, meu coração começa a chorar Aí, meu coração começa a chorar Pela manhã quando você não está Sinto tua falta Sinto tua falta Fico louco pra te reencontrar Aí, meu coração começa a chorar Aí, meu coração começa a chorar Aí, tenho certeza eu me amarei Estou aqui pra que as pessoas possam falar Agora é fato se eu me apaixonei Fico louco pra te reencontrar Fico louco pra te reencontrar Fico louco pra te reencontrar